As queimaduras são razões causadas, lógico, não somente por fogo. É líquido inflamável, nós temos superfícies aquecidas, nós temos também animais peçonhentos que podem causar queimaduras como, por exemplo, as águas vivas. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso sobre prevenção e tratamento de queimaduras com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, Marcos Vinícius Barroso. Ele explicou os diferentes fatores que podem causar queimaduras além do fogo, como superfícies aquecidas, águas vivas e produtos químicos, por exemplo. E reforçou que não se deve recorrer a receitas caseiras para tratar os ferimentos sob risco de aumentar as lesões e gerar infecção. Vem comigo ouvir esse bate-papo. Quem nunca sofreu, pelo menos com um pequeno ferimento de queimadura, né? A gente se preocupa muito também com as crianças. Mas eu queria começar esse bate-papo, doutor Marcos Vinícius, te fazendo a pergunta seguinte, porque quando a gente fala de queimadura, a gente lembra logo de fogo. Mas não necessariamente, não tem só queimadura por fogo, né? Pode ter queimadura por outros agentes também, né? Veja só, as queimaduras são lesões causadas, lógico, não somente por fogo. É líquido inflamável, nós temos superfícies aquecidas, nós temos também animais peçonhentos que podem causar queimaduras, como, por exemplo, as águas vivas que nós temos aqui em todo o nosso litoral. E nessa cidade litoriana é frequente a queimadura também com águas vivas. Então, existe uma infinidade de fatores que podem levar a essa lesão. Mas, geralmente, uma queimadura provocada por uma água viva, ela pode ser tão danosa quanto uma queimadura feita por fogo? Nem sempre. Salvo, lógico, se a pessoa tiver uma reação, aquela lesão, uma reação anafilática, como se tivesse alergia àquela picada. Mas, geralmente, não é tão grave como a lesão por fogo, por líquido inflamável, por líquidos aquecidos, pode ser. E por superfícies quentes também, né? Eu me lembrei do ferro de passar. Quem nunca, né, doutor Marcos Vinícius? É muito comum também o pessoal estar passando a roupa, se distrair um pouquinho, esquecer que o ferro ainda está ligado e pegar na superfície aquecida. Acontece bastante. Nossa! Coincidentemente, me queimei ontem, estava comentando aqui com os ouvintes, estou com uma queimadura no braço, pequenininha, encostei no forno. Esse também é danado, né? A gente vai puxar alguma coisa ali e, às vezes, a minha gradinha deu uma escorregada e aí, pronto, já deu aquela encostada. Muito comum quem está cozinhando também, fazendo frituras. É muito comum espirrar aquela gordura, aquela fritura quente e levar algumas queimaduras também. Infelizmente, ia acontecer. Verdade. Agora, doutor, nesses casos, né, de queimaduras ali na cozinha, nesse ambiente doméstico, geralmente, o que o pessoal faz? O que a gente deve fazer melhor? Vou mudar a pergunta, né? Porque o pessoal faz muita bobagem, né, doutor? Então, o que a gente deve fazer na hora que, por exemplo, ali, queimei meu braço? É colocar na água? Pronto, vamos lá. Então, essas queimaduras, é muito importante que não façam aquelas receitas cadeiras que são muito comuns. Principalmente aqui, eu moro na Bahia, no Nordeste, então é muito comum, principalmente no interior, se colocar pasta de dente. Na cozinha, manteiga, muito comum pegar paciente com manteiga em cima da queimadura e outras receitas caseiras que só fazem piorar a lesão e aumentar o risco de infecção. Então, a principal coisa é lavar com água corrente. Se eu tive uma queimadura, lavo com água corrente. Temperatura ambiente, coisa importante também, que é muito comum não colocar em gelo no local. Não coloque em gelo no local da queimadura, porque o gelo vai levar a uma piora dessa queimadura, já que o gelo faz vasopostição. Não chega sangue adequadamente ao local, ocorre um aumento da lesão, já que a gente precisa de sangue oxigenado no local para poder reverter essa lesão. Então, não coloque em gelo também. Primeira coisa, lavar com água corrente abundantemente. Nossa! Depois, isso é abrir e procurar o serviço de saúde mais próximo para que se tomem as medidas necessárias. Pronto, para fazer o tratamento adequado. Você sabe que você me lembrou uma coisa, doutor, com relação às queimaduras de águas vivas. Tinha um mito de que a pessoa deveria fazer xixi em cima do local da queimadura para tratar e eu fico pensando se isso também, nossa, não é perigoso, né? Isso, não, gente, não façam isso. Você urinar, fazer xixi no local da queimadura de água viva, você vai aumentar o risco de você ter uma infecção secundária no local dessa queimadura. A água viva, ela libera algumas toxinas através dos esporões que elas têm na pele. A primeira coisa a se fazer é lavar com água do mar mesmo, lavar abundantemente e depois colocar vinagre branco porque o vinagre branco ele leva justamente a inativação dessas toxinas que existem naqueles tentáculos das águas vivas. E, lógico, depois procurar o serviço de saúde mais próximo. Perfeito. Nada que faça na queimadura de água viva, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus. O senhor já ouviu alguma receita assim absurda porque essa da manteiga eu já ouvi demais e da pasta de dente também. Mas tem alguém assim que já chegou com alguma receita assim muito absurda para falar para o senhor, doutor Marcos? Eu lembro de uma vez eu estava na emergência aqui do nosso pronto-socorro e chegou um paciente parecendo um smurf. Um smurf daquele desenho animado. Azul. Azul. E ele se queimou, teve uma queimadura por escaldatura, foi água e jogaram tinta azul nele. Meu Deus. Ele chegou parecendo um smurf. Deu mais trabalho para a gente tirar aquela tinta azul dele do que a queimadura. Olha só, da onde? O que que passa na cabeça? Da onde surgiu essa ideia? A gente não sei, doutor. Na hora o pessoal disse que era bom jogar tinta em cima. Eu tinha uma lata de tinta azul do lado e choguei a tinta azul. em cima do meu braço. Então, chegou o paciente toda azul parecendo um smurf mesmo. Nossa. Imagina, para tirar essa tinta, porque a pele fica dolorida e dependendo, a dor é muito grande, né, doutor? Tem que ir no centro cirúrgico, tem que ter uma anestesia para a gente conseguir limpar tudo. Caramba. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Como que é essa história da queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Qual que é a diferença entre elas, doutor? Vamos lá. Vamos tentar ser bem didático para todo mundo que está nos ouvindo agora. A pele, ela tem basicamente três camadas. Uma camada superficial, uma intermediária e uma camada profunda. Quando nós temos uma queimadura de primeiro grau, ela comece somente a camada superficial. Então, é aquela queimadura típica de quem está na praia o dia todo esquecendo de colocar o protetor solar. Fica bem vermelho, o local fica com bastante ardência, mas reutiliza em sete a dez dias sem deixar nenhuma sequela mais grave. Uma queimadura de segundo grau, ela já vai até essa camada intermediária da pele, até a segunda camada que nós temos na pele. É uma queimadura que dói mais, geralmente formam-se bolhas no local e quem sofrer uma queimadura dessa precisa, lógico, procurar um local para tratamento adequado, porque, por vezes, é necessário que se faça um tratamento cirúrgico para evitar sequelas do futuro a essa pessoa vítima da queimadura. E já de terceiro grau, que é uma queimadura mais grave ainda, é uma queimadura que atinge todas as camadas da pele. Então, geralmente, essa queimadura que precisa internamento em um centro de tratamento de queimados e é necessário que se realizem cirurgias para a respiração desse paciente. Caramba! Agora, com relação a essa de segundo grau, o senhor falou que é importante fazer o tratamento adequado para evitar sequelas. Que sequelas podem acontecer, podem vir a acontecer, doutor? Olha, por exemplo, digamos que nós tivemos uma queimadura de segundo grau profundo ou terceiro grau na mão. Eu tive até um caso agora recente no nosso ciclo. A paciente já está internada, ela teve uma queimadura paciente epiléptica, teve uma crise quando estava cozinhando. Nossa! Então, é uma lembrança boa. Quem tem realmente essas crises de epilepsia, crises de ausência, grande mal, pequeno mal, tem que ter bastante cuidado e recomenda que não cozinhe, que não mexa com líquidos aquecidos. Ela teve uma crise, mesmo usando a medicação e a mão ficou dentro da panela de feijão. Meu Deus! E ela, com a crise, não retirou a mão. Quando ela retirou, já tinha uma queimadura de terceiro grau que foi tratada inadequadamente em casa. Ela ficou em casa, não procurou um serviço assistencial. Ela nos procurou já com 20 dias de queimadura, então ela já tinha o quê? Já tinha uma retração na palma da mão e a impedia de estender os dedos. Então você fica com a mão disfuncional, uma mão que perde ou parcial ou totalmente a função. Você não consegue segurar um objeto, você não consegue escrever, você não consegue mexer, só não. Então é um tipo de sequela bem comum quando existe um tratamento inadequado, porque aqueles testigos vão cicatrizando e vão retraindo e acabam prendendo a mão toda, fica com o que a gente chama de mão de gato, uma mão disfuncional. Nossa, que grave, doutor. Fica o alerta, né? Inclusive, o alerta, quando a gente fala de cozinha, sempre me preocupo com as crianças, sempre bom reforçar, né? Cuidado, assim, o cuidado tem que ser redobrado quando tem criança em casa, né? Primeira coisa é, cozinha não é local de criança. maioria das queimaduras em crianças não são acidentes. É justamente crianças em local inadequado, crianças não bem supervisionadas que leva a esse tipo de lesão. Então, primeira coisa é entender que cozinha não é local de criança. Perfeito. E uma das queimaduras mais comuns em crianças é justamente o quê? Por escaldadura. É a criança que vai mexer na panela que ficou com o cabo pro lado de fora no fogão e o feijão vira em cima dela, o mingau vira em cima dela, aquela água do café vira em cima da criança. Então, criança e cozinha não combinam. Criança, sempre fora da cozinha. Sempre lembrar de deixar os pegadores das panelas para dentro do fogão e não pra fora. Porque, às vezes, até nós mesmos cozinhando, você pode virar pra pegar alguma coisa no armário e esbarrar naquele pegador da panela e a panela virar em você. Então, criança, fora da cozinha. Pegadores das panelas sempre para dentro do fogão, não deixar nada para fora. A principal causa de queimadoras em criança é justamente essa, líquidos quentes. Então, geralmente, tem panelas na cozinha. Perfeito. Doutor, olha, chegou uma pergunta aqui para o senhor da Helena, lá de Montenegro, em Rondônia. E ela falou assim, Juliana, por favor, pergunta para o doutor, eu e tantos outros moradores que não têm acesso ao serviço médico na hora da queimadura. Eu coloco protetor solar no lugar queimado. Resolve o problema, não deixa da bolha nem fica cicatriz. Estou errada? Está errada, sim. Está errada. Não façam isso, não. Lavem somente com água abundante, bastante água corrente, não é água gelada, água corrente. E procure um posto de saúde em sua cidade. Será que não tem nenhum posto próximo, algum posto em uma cidade que fique mais perto de vocês, que vocês possam ter um atendimento mais adequado? Eu sei que principalmente aí na região norte existem vazios assistenciais, principalmente em relação às queimaduras. Nós temos poucos centros de tratamentos de queimadas no Brasil, a maioria é concentrada no sul e sudeste, então nós da região Nova Beste, região norte, que são estados de dimensões muito grandes, eu sei dessa dificuldade, mas não coloco protetor solar. lave com água, bastante água e proteja com uma gás e tente procurado o mais breve possível a assistência de um posto de saúde. Perfeito, e é importante também, né doutor, se der bolha, a pessoa não estourar as bolhas, né? Estoura a bolha, procure um posto de saúde para ser tratado adequadamente, caso seja necessário, romper essas bolhas que sejam rompidas no ambiente estéreo e com todo cuidado para evitar a infecção. Perfeito. O tratamento no ambiente hospitalar ou no posto, aí vai desde medicamentoso, pomada ou nos casos mais graves, podendo até chegar a cirurgias, é isso doutor? Exatamente, vai depender da superfície corporal acometida e da profundidade. Pacientes queimados precisam de internamento em unidade de terapia intensiva, são pacientes extremamente graves e necessitam de um cuidado multidisciplinar diariamente, não é só o médico, é preciso um terapeuta opacional, um fisioterapeuta, um intensivista, um cirurgião plástico e demais especialidades envolvidas nesse tratamento. É um tratamento realmente bem complexo. E lógico que aquelas queimaduras menores, como deve ter sido seu carro ontem, aí eu fiquei cozinhando, você consegue procurar um posto ambulatorialmente, se faz uma cobertura adequada, orienta-se, medicação, tratou, e a gente faz também o tratamento ambulatorial. Isso, perfeito. Doutor, eu tenho uma dúvida, a pessoa que já teve alguma queimadura, vamos supor, num braço, está tratada já a queimadura, e, enfim, pode até ter ficado uma marca ali. Ela tem que tomar mais cuidado, por exemplo, com exposição ao sol nessa região, por conta de câncer de pele, essas coisas, ou não tem nada a ver? Veja só, todos nós devemos ter bastante cuidado em relação à exposição solar. A exposição solar, ao longo do tempo, é o que vai causar a maioria dos cânceres de pele na nossa velhice. E eu lembro sempre que a exposição solar é acumulativa. então, quanto mais sol você pega, mais você vai gastando o seu crédito solar que você tem e que influencia no surgimento dessas lesões. Essa área é uma área mais suscetível à queimadura solar. por isso, é importantíssimo a utilização do protetor nessa área, inclusive, mas não como a ouvinte aí falou no momento da queimadura agora, não. Quando a queimadura já está cicatizada, é fertilizada, porque realmente é uma área mais sensível à radiação solar. perfeito. E a Helena te agradeceu, viu doutor? Falou muito obrigada, doutor, é sempre bom estar bem informada, uma boa tarde. Eu também te agradeço, viu doutor Marcos Vinícius, muito bom contar com sua participação, acho que foi valiosíssima. Eu que agradeço o convite, aqui é nós da Sociedade Brasileira de Queimaduras, eu como representante hoje dela, estamos à disposição importantíssima, essa divulgação da prevenção, principalmente agora em junho, que é o junho laranja. Feito, até aproveito para lembrar que é muito oportuna a campanha ser em junho, a gente tem muita festa junina, muita gente brincando com fogueira, essas coisas também podem dar acidente, nada de pular fogueira, viu meu povo? Amor de Deus. Obrigada, viu doutor Marcos Vinícius, um abraço enorme para o senhor, até a próxima. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau.